Se liga que está começando mais um Fortnite News, um vídeo com todas as informações mais relevantes do dia para te deixar bem informado a respeito de Fortnite Battle Royale. Então se você está interessado nisso já deixa um like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos para eu saber que você tem interesse para eu que possa fazer mais vídeos desse tipo. E não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo contando as suas teorias sobre Fortnite. E vamos aos notícias. Bom galera, hoje foi um dia um pouco magrinho, não teve tantas informações, já que a atualização 4.4 veio na data de ontem. Certamente o principal evento vão ser as missões semanais que vão ser liberadas amanhã pela manhã. Então elas já vazaram na semana passada, eu vou te trazer agora para você ver o que você precisa fazer para resolver a missão dessa semana. Bom galera, só lembrando que essas missões aqui ainda podem mudar, tá? Então fica ligado aí que até amanhã pode haver alguma mudança. Mas o que vazou foi exatamente isso aqui galera, causa e dano de headshot a oponentes. São 250 pontos de dano. Procure baús de tesouro nas fontes salgadas, então é bem tranquilo, normalmente são 7 baús. Abra baús de tesouro em uma única partida, isso aqui também normalmente são 7. Procure gnomos bravos, essa missão aqui ela está voltando, já teve um tempo atrás. Então as localizações aí eu vou botar para vocês assim que eu tiver todas elas. Faça eliminações com arma de supressor, normalmente são 3 eliminações galera, então também é bem tranquilo. E eliminações em parque agradável, que dá para você fazer as duas juntas. E procure entre um urso, uma cratera e uma carga de geladeiras. Esse local aqui galera é ali próximo da via do varejo. Eu sei que eu consegui a localização exata, eu vou mostrar para vocês o vídeo pegando a estrela lá. Então tá aí as missões que vão vir na oitava semana e vamos para a próxima notícia. Bom pessoal, como eu falei, o dia aí foi pouco agitado né, então não teve tantas informações. Mas a Epic soltou uma informação aqui lá no Reddit oficial Fortnite, dizendo que os carrinhos de compra foram desativados mais uma vez galera. É uma pena, tá aí a informação para você dar uma olhada. E, pois é, eu estava curtindo muito né, só que parece que eles estão tendo vários problemas com os carrinhos, então até a segunda ordem eles estão desativados. E falando em Reddit, uma coisa bem interessante que teve bastante adesão, são jogadores pedindo para fazer controles customizáveis galera. Eu acho que a galera não está se adaptando muito bem aí ao modo de construtor. Então eles estão pedindo aí que possa fazer controles customizáveis. Eu acho bem interessante a ideia, vamos ver aí se acaba rolando né. E aí galera, para fechar, eu vou trazer para você aqui mais uma concepção. Como o dia 4 de julho está chegando, e é o dia da independência dos Estados Unidos, a gente tem essa concepção aqui que é bem bacana. Dá uma olhada só. Essa skin aqui foi produzida pelo usuário Connor Brown, você encontra ele lá no Instagram. Eu achei bem interessante cara, eu particularmente, eu acho que eu não compraria uma skin dessa. Mas com o preço está bem justo e o design dela está bem legal. Fala aí o que você achou, coloca aqui nos comentários. Bom galera, como eu falei, o dia hoje foi meio maior de informações, mas amanhã a gente vai vir com vários vídeos mostrando aí os desafios semanais. Então fica ligado aí para os próximos vídeos de Fortnite News e a gente se vê numa próxima. Então um grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau.